Você já acordou com a cara meio amassada, o colo cheio de linhazinho, você leva um susto e fala meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, a posição que você dorme pode gerar essas rugas e pode estar sendo responsável pela formação dessas rugas. Na verdade, também é bem complicado a gente pedir para você dormir como se fosse uma princesa encantada, de barriga para cima, porque eu sei que é muito difícil, é desconfortável, às vezes a gente sente dor na coluna, não é a posição ideal, pode provocar ronco, distúrbios de apneia, então também não é tão recomendado. Então, o que a gente pode fazer para prevenir a formação dessas rugas do sono? As rugas do sono, como a gente consegue identificar? Geralmente essas rugas são verticais, então se você deita no travesseiro e amassa a pele, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora ela vai marcar. Então, se você está notando que tem uma região ficando mais marcada, preste atenção nela, tenta virar o lado, trocar um de um lado, um de outro, para você poder ajudar um pouquinho a sua pele a não ficar com essas marcas do sono. A gente também chama elas de sleep lines. Então, como que a gente trata? É alternando um pouco a postura na hora de dormir e também massageando a região na hora de acordar, para melhorar a circulação, ativar a drenagem linfática e assim conseguir que ela logo saia daquela posição marcada que a pele ficou muito tempo durante a noite. Então, uma massagem de manhã. Aplicar cremes hidratantes é super importante, com ação antioxidante que vai combater os radicais livres e também filtro solar nessas áreas vai ajudar bastante no seu dia a dia. E no consultório, uma vez instaladas essas rugas, a gente já tem que tratar. Então, quais são as opções para tratamento das rugas do sono? Uma das opções que eu gosto muito é o laser fracionado. O laser fracionado, ele consegue atingir profundidades mais profundas. Ele consegue um pouco mais profundo na pele. Por quê? Porque o alvo dele é a água. E a água está ali no tecido conjuntivo, onde tem colágeno. Então, ele aquece aquele colágeno, produzindo um colágeno novo e fazendo com que a pele cresça novamente, mas lisinha. Então, o laser fracionado, para mim, é sempre uma boa opção de base para o tratamento. A outra opção são os preenchimentos com ácido hialurônico bem fininho, que você vai colocar micro gotinhas para estimular uma hidratação dessa região, melhorar a densidade da derme e, com isso, o aspecto das rugas que ficaram marcadas, principalmente no colo. Outra coisa que também funciona super bem é o ultrassom microfocado, que consegue estimular colágeno de uma intensidade muito boa para produzir uma pele nova, melhorar a densidade, espessura da pele, o que vai traduzir uma expressão de melhora dessas rugas também nessa região. E a gente também pode fazer outros tratamentos que estimulam colágeno, como os bioestimuladores. Eu espero ter ajudado vocês, falei um pouquinho sobre as rugas do sono e o ideal é sempre tratar da pele com muito carinho e trabalhar na prevenção. Tchau! 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 Tchau!